Más Aventuras Bem-vindos de volta a Más Aventuras Agora vou tentar mudar a minha parte Eu acho que o robô e o mago são iguais Agora o robô cure a hora da batalha O mago consegue, acho que consegue curar mais todos aliados Todos aliados Depois como este tem a curar e se procurar Vou trocar o Gilberto E tocar aqui E essa taberna? E pronto E pronto E pronto E vou tirar esta Não Vou tirar esta Como é que eu tiro isto deste? E equipar nesta Muita Vai ser o tanque esta Vai ser o tanque Vou fazer o resto Não tenho nada de novo Com o mago? Não Não Parece que tem Danced Bones Não Já tive este? Como é que eu sei que já comprei ou não? Não Cara ele Queira os combates Aqui é esta Esta parte Não quero O Este O O O O É só um combate com o relógio? Ok. Deixem-me fazer uma coisa. Deixem-me dar os pedras de este. Outros bónus. O ataque parece interessante. Só quatro danos? Chega de inimigo? Ah. Não. Não. Mais... Mais defesa. Mais cura, sim. E agora também um bocado. Tenho dois pontos. Ah, vou me esquivar. Tchau. 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 as bombas, ok? quem é ele? oh, fixe, 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 fixe só 5 sobrecargas wow, perdi muitos danos verdade um cara grande 5 10 habilidade escudo de mana que é isto? defende quero ver o escudo de mana o que aconteceu? mas sem o outro não tenho não tenho regeneração automática humm tinha um item se não me engano se não me engano era para usar uma parte lá atrás o que é aquilo? o que é aquilo? vigor e danos ok, o que é que isto tem? não 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 é isso não 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 é isso é só 15 Esse é vinte Não sei se gostar muito dele não Estou aqui em ser Cuidem massa É... Difícil ao médio. Difícil Não há inimigos, isso aí, galera E esse bem-vindo 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 Então tem alguém que se peça com uma carta Ok E esse bem-vindo E isso E isso E esse bem-vindo E isso E esse bem-vindo 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 E aí E esse bem-vindo Que! Enra cá! Beleza, mais!